Mais um vídeo, moleque! Hoje é desafio majestoso... Ai, 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 ai... Bom, rapaziada, é o seguinte, hoje vai ter um desafio majestoso que vai ser o seguinte. Temos ali ângulos no gol, se for a gente vai na frente, tem dois ângulos no gol e a gente vai chutar a longa distância. Cada chute vai corresponder a um negócio que eu vou explicar daqui a pouco e cada ângulo vai ser um bônus. Fica com a brincadeira. Tu vai ser eu e o Luca contra os dois e a missão do Rian é descobrir um jogador, certo? Vamos supor que esse jogador jogou em quatro clubes. Ele vai ter direito a quatro chutes no gol. Se ele fizer um gol, o primeiro gol, ele vai saber o primeiro que ele jogou. Se ele fizer o segundo gol, ele vai saber o primeiro e o segundo time que esse jogador jogou. E assim, quando acabar, ele vai poder chutar o jogador. É uma brincadeirinha, é chutar o jogador pela carreira. Se você acertar o ano, ele não só vai ter a dica do gol que ele fez, mas ele também vai poder escolher o... Quero saber o último clube dele. Como é que você não acertou, eu preciso pra ele. Então é isso, rapaziada. Curte, compartilha o vídeo, comenta aí... Vai Corinthians! Não, não comenta aí, vai Corinthians! Se comentar na Corinthians, eu vou te botar no canal. E siga no nosso Instagram, porque pra quem não tá ligado, nosso Instagram foi de vasco. Temos um novo e precisamos da ajuda de vocês tomando. Segue lá, de Priva Novo, segue o Instagram, que mano, tamo postando vídeo lá. E é conteúdo diferenciado, você nem conta esse conteúdo em outra plataforma digital. Então segue lá. E a palavra de inglês de hoje é qual? Não, a palavra de inglês hoje vai ser pitch. Que é o quê? Quadra. Quadra, campo... O local de bater no atelo. Ria vai começar, eu no gol. Ria, você tem direito a quatro chutes. Ou seja, seu jogador jogou por quatro times. Segundo chute do Rias. O primeiro time ele já perdeu. Só lesionei meu tornozelo, mas tá ótimo. Pegou não? Ópa, os dois, mano. Eu fiquei na dúvida. Eu acho que não pegou. Parabéns, Zia. Bom, Ria Zera, você acertou os dois últimos chutes, certo? Uhum. Então você tem Guarani e Palmeiras. Ficha Gil. Parabéns. 100 pontos pra você. Boa, moleque ótimo. Eu não ia saber nunca. Tem uma graça. Pita, seguinte. Você terá um total de sete chutes. Nossa. Sete times, mano. Tá bom. Sete times. Difícil. Vamos ver. Muito bem, Pitaça. Brela. Muito bem, Pitaça. Ah, que merda, mano. Nossa, mano. Não pegou, hein? Puta, mano. Boiango, hein? Boiango, hein? Pitaça. Ah, nossa. Defesa. Tem que bater cruzado. Primeiro de tudo, escolhe qual você quer. americano, aí você não tem cruzeiro, Valenciennes, aí você não tem, Xandão, Taixão e Corinthians. Cruzeiro, eu vou de Renato, mano. Renato, esse é o seu chute final? É, eu tenho certeza. Quem é? É o Gil. Caraca, não tinha ideia que ele jogou na China, mano. Gil Goiaba, mano. Vamos lá, rapaziada. Então, já foram duas rodadas. Agora, terceira rodadinha, o Gordaço vai chutar. E o Magaço vai pegar. É, boa. E você vai ter? Quanto chute? Tem um pop-it? Eu acho que eu vou ter cinco chutes. Doisinha a mais. Sete chutes. Sete chutes. Podemos ir? Ai. Puta, mano. Subiu. O que é o meu moleque? Uuuuh. O que é o Rogério Semi? Ai. Quase foi meu pezinho. Eu vou acertar o ângulo pra eu pegar todos os chutes. Nossa, isso seria bom, hein? Eita, caramba. Então, vamos lá. Gordon, você tem a seguinte sequência. Rosário Central, Benfica, terceiro não tem. Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus e Benfica. Beleza, eu sei quem é esse jogador. Então, lança. Bom, argentino. Isso é fato. É fato? Então, eu vou com o Di Mariano, velho. Caraca, mano. Conhecedor de futebol era tão. Você foi vendo, o argentino. Obrigado. Senhor Luqueira. Última rodada. Você tem ao todo set chutes. Lucão, tá 2x0, velho. Mano. Foi boa, foi boa. Opa! Vamos! Bonitaça! Essa foi muito bonita. Ah, velho. Deixa eu buscar o ângulo. Boa, moleque. Dedão espetacular. Certo o ângulo agora. Então, bora lá. Terceiro e quinto. Pulou. Pulou. Dinamo de Kiev. Pulou. Palmeiras. Pulou. Pulou. Dinamo de Kiev pulou Palmeiras? Tô sentindo o que você tá sabendo, vai. Mano, tem um chute. Tio ao quadrado. Foi o certo. Ah, mano. Foi pra China e voltou pro Palmeiras. Dudu? Dudu. Eu pensei no Dudu, mas é que eu tava muito confesso no meu primeiro tchete, mano. Siga, gente, abasado. Então, vamos dar decisão aqui. Contra 200x0, eles estão com 200 pontos. A gente precisa acertar os dois jogadores e eles vão errar os dois. Eu recomeçaria, mas se ele acertar, acabou o vídeo. Então, eu que tomava a chutar primeiro, acertar os dois e depois tentar buscar eles, mano. Juntos do jogo, a resposta do peito de vocês. Isso. Exato. Mas a gente tem que acertar, sim. A gente tem que acertar, exato. Então, bora, confia em mim? Confio. Vambora. Sete chutes. Sete chutes. Bem demais. Pegou, pegou. Para de botar a pressão no meu parceiro, beleza? Ah, você acha que o Caio... Puta, que barulho, então! Porra, eu tenho que ir aí, Juntos. Caraca, vamos, vamos. Não, você tem todos os times, Zé. Você tem todos os times, fala aí pra eles. Vamos lá. Começou no Inter de Mileira, Internacional, Esporte, Santos, Palmeiras, Fortaleza e Santos. O melhor de todos os tempos. Eu diria que o melhor que eu já vi ao vivo no estádio. Yes! Vamos, moleque! Prima, LL! Depende de você, Truta. Você tem que acertar. Tá bom, vai lá pro gol. Calma, deixa eu apresentar. Não, não. Jacaré! Ai, não! Ah, mano, foi travessão. Boa, Gordeira! Descanto! No meio. Sem dedão. Ai, meu Deus! Engraçado, mano. Uau! Ah, que merda! Ah, mentira, velho! Não, ainda dá. Mano, se você acertar é esse, mano. É de verdade, meu. Vai, Gordão! Ai, gorda! Moleque! Ai, gorda! Moleque, moleque! Lança, lança o time! Primeiro time, você não tem. Segundo time, você não tem. Terceiro time, você não tem. Terceiro time, você não tem. Terceiro time, você não tem. E o sétimo time, nosso querido Aston Villa. Ah, mano, é que eu posso ir pela lógica. Ah, eu posso contar, né? É verdade. Ó, primeira opção. Nosso querido Felipão Coutos, certo? Aston Villa, quem mais pode jogar a Aston Villa que eu conheço? Joguinho da Aston Villa. Ai, eu preciso pensar mais alguém da Aston Villa, que eu conheço a gente da Aston Villa. Peraí, velho! Felipo Coutinho. Muito bem. Cê tem? Cê tem? Cê tem? Uuuuuh, aqui é futebol no pensamento, né? Não pega o caralho! Vamo lá, rapaziada, agora é tudo ou nada. Vamo lá. Ria, saímos um pouquinho do padrão. Você terá seis chutes. Seis times. Uuuh! Boa, Lucão! Ah, que cagado do caramba, velho! Boa, Lucão! Boa, Lucão! Boa, Lucão! Pausa de recuperação da minha mão. Pau, peraí, olha a minha mão, velho! Peguei uma. Eu acho que cê nunca acertou um chute cruzado a rasteira na vida. Eu saio orgulhoso que eu peguei uma. Três. Cê acertou, ó. A segunda, a terceira e a quarta. Vamo lá, Ria. Uhum. Primeiro time. Você não tem. Segundo time, Fiorentina. De Jesus. Segundo time, Juventus. Não é da Moca. Terceiro time, né? É, terceiro time, desculpa. Terceiro time é Juventus. Quarto time, Valenciaga. E os outros dois você não tem. Tem um chute. Eu tenho um chute. Mentira. Mas eu não sei se... Três. Dois. Diego Alves. Mano, você foi muito bem, mas tá errado. E eu posso falar uma coisa? Eu fui importantíssimo pra ele errar. Porque você pegou os três... Não era o que você precisava. Você precisava de outros três, mano. Você precisava do Valencia e dos dois últimos que... Que são... Eu garanti, tá? Barcelona e Bornemann. Valencia, Barcelona e Bornemann. Puto goleiro. Goleiro Neto, mano. Lucão, você tá decidindo essa porra. Eu tô aqui, tá? Gordeira. Tem direito a dezesseis chutes. É muito chutes. É seis. Ah, tá. Seis kicks. Então, rapaziadinho, agora a última do Gordon. Última da segunda rodada. Você tá dois a dois, mano. Se você fizer, você ganha. Se você acertar, não tá. Você ganha. Se não, vamos pra um critério de desempate aí. Piton! Se não, não! Ah, não! Mas tá bom! Meu Deus! Puto tamanho! Puto tamanho! É isso, Piton! Eiiiiiiiiiiiii! Vídeo Piton Snake, moleque! Mas calma, calma, ele não acertou, ele não deu o palpite ainda. Tem um time só? Tem um time. Ele tem o? É o segundo. O primeiro time pulou. Temos o Palermo, pulou, pulou, pulou e pulou. Palermo, mano. Palermo, mano. Palermo que é o time da Itália. Bufão. Bufão, mano. Nossa, eu tava pensando de bala. Eu também, de bala. E o outro que eu sabia que além de bala... Posso mostrar quem é? Posso mostrar quem é um jogador? É um jogador que eu acho que você gosta, mano. Posso mostrar quem é um jogador? Ele é pura, pura, pura. Segura aqui. Prendi que a bola subiu. É, encobriu o goleiro. Romaritz. Cavani, velho. Cargadinha. É que você perdeu o PSG, o United. É, o último. Os últimos dois eram os principais, mano. Esse é o que eu não fazia a mínima ideia. Bom, é o seguinte. Empatou. Conseguimos. O night out é no urubi, mano. Agora os pênaltis, né? Agora os pênaltis. Como a gente vai desempatar? A gente vai escolher um de cada dupla pra fazer essa disputa. E as outras pessoas da dupla vão pegar uma carreira de jogador. A gente vai falar essa carreira e o primeiro que souber acertar, responde. É o seguinte. Entramos em consenso assim. Vai ser definido entre o Ryan contra o Lucas. Eu e o Gordon, a gente vai definir uma carreira de jogador aí pra falar. Todos os times quem acertar, o jogador vai ter direito de chutar. Se quiser gol, acabou. Simples e fácil. E se happens da gente falar ao mesmo tempo? Ah, não. A gente tem uma chance. Não, não, não. Vai complicar muito. É, também acho. Tá bom. Vamos pensar aqui, meninada. Eu e o Gordon pensamos em um jogador. Pensamos em um jogador. Entramos no consenso que é legal a gente tirar o primeiro clube dele, tá? Tá bom. Tiramos o primeiro clube dele. Tá bom. Caso vocês, quando eu terminar, eu vou falar o primeiro. Tá. Tá. Se precisar ou você vai falar? Se precisar. Se precisar. Se vocês demorarem. Tá bom? Pulou o primeiro. Bayern, Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, Inter, Flamengo, Atlético e Paranaense. Vidal. Oh, moleque! Falei primeiro! Falei primeiro! Falei primeiro! O primeiro time era colo-colo. Moleque! Moleque, por favor, Lucão. Dane-se os ângulos. Dane-se os ângulos. É só fazer o gol ou não? Lucão, por favor, velho. Puta, mano. Por favor. Rodrigo, pega essa... Ó, seja ídolo de prima, cara. Cê tem uma fase muito importante agora. Vem aqui, aqui! Vem na quadra agora, moleque! Vem aqui, moleque! Vem aqui, moleque! Vem aqui, moleque! Vem aqui! Sim! Moleque! Caralho! Nos pernas do titular, moleque! No murumbi! E o castigo? Acho que não vai ter, por quê? Já mexemos com o psicológico dele. Não, 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 não. Vai ter castigo pra caralho. Sempre que eu prego ter castigo, por que não vai ter castigo agora? Vai ter castigo pra caralho! E vai ser bolada. Não, não vai ser bolada, não. Eu ia falar que... É que a gente ia cravar. Não! Vai ser bolada na cara. Que cê falou que é de boa, né? Que eu fiz bola na cara daquele desafio. Vai ser bola na cara. Vai ser isso. E eu vou dar a bolada. Como é que eu tô pedindo? Tô na minha cara. Ufa, calma aqui. Eu não tenho você nada, mano. É que eu conte ou não? Não. Exército Brasileiro, moleque! Exército Brasileiro? É mesmo? Não, pô! Se inscreve, curte, compartilha. Tamo junto, rapaziada. Até semana que vem. Um beijo queijo é nóis!